Para a hora, né? Tamo de volta. Canteiros, se enrola. Arruba a história só joga pra fora. O Felipe e o Allan Kardec estão se estranhando ali. O Felipe dá uma bronca ali no Allan Kardec. Doido de sair da bola. Moisés. Vem do primeiro tempo. Meu Deus. São Lourenço veste por 2x1. Vamos fazer o seguinte. Já tomamos café rápido. Break. Daqui a pouco voltamos com mais um campeão de audiência.